Fala galera, seja bem vindo ao meu canal, eu sou o Juminho Galera, voltamos aqui para mais um vídeo para vocês e antes da gente começar galera, eu quero pedir para vocês por favor, se vocês gostar do vídeo se você estiver gostando galera, deixa seu like e se você for novo, chegou agora no canal, se inscreve no canal ativa o sino aí, se você não curtir, não gostar do vídeo, pode sair até o final, então por favor assista até o final se você gostar deixa seu like, se você não gostar pode se desinscrever, pode sair, então por favor dessa moralzinha para mim, porque isso é muito importante para mim, muito importante para o canal beleza? E deixa um comentário no final do vídeo sobre esse jogo, beleza? Feito isso, bora lá então né galera? E o que que vamos estar fazendo aqui no Starfall Saga of Survival galera? Esse aqui é um jogo que não é novo né, já tem muito tempo aí que já tá aqui, já tem alguns meses que ele já está disponível para a galera né, vamos ver como ele está né galera, depois de várias atualizações e é isso que a gente vai estar fazendo a partir de agora também, beleza? Vamos, é por dia a gente vai ver, vai abrir, vai jogar um jogo de sobrevivência, seja ele novo, seja ele que saiu agora ou seja ele de dois anos atrás, três anos atrás, não importa o tempo que é, beleza? Só importa que a gente vai ver vai testar esse jogo para vocês, beleza? Lembrando na descrição tem o link para download dos jogos que a gente vai estar testando daqui para frente, beleza? Então vamos lá né galera, deixa eu dar uma olhada aqui tá, tem... tem prêmios diários aqui ó, beleza? Tem prêmios diários aqui também, o que que é esse negócio aqui mesmo? A gente tá falando um pouco do jogo né, aqui precisa escolher se quer ser mulher, mulher, personagem feminino, cara, mas que personagem feminino feio hein cara? Cara, horrível, horrível, é beleza, então vamos lá então, esse baúzinho aqui, vamos ver o que que é isso aqui para comprar, então vamos lá, vamos ver o que que é esse baú aqui, beleza, é a loja do jogo, tá vendo? Alguns equipamentos, vamos ver, todos os equipamentos, suprimentos, esses diamantes aqui, são chamados de cifras, beleza galera, e aqui tá o cofre, cadê? Deixa eu ver aqui, vamos ver o que que temos aqui no cofre, poção de mara, queijo e poção de energia, maravilha galera, maravilha É, vamos dar uma andada aqui ó, deixa eu só dar uma olhada aqui também Tá, beleza, derrote javali, isso aqui como se fosse algumas missãozinha também para você estar fazendo no jogo aí, beleza? É, deixa eu dar uma olhada aqui, bom, ele ainda tá, a movimentação tá igual antes, não tá, não vejo nada de diferente Ai caramba Olha, a movimentação tá igual antes, viu galera, não mudou nada ainda Depois de já teve várias atualizações que eu acompanhei aqui, tá? É um jogo bom, é um jogo muito bom, eu gosto do jogo, desse jogo, tá galera? Sempre gostei, vamos tá olhando aqui na carroça, né? Como sempre tem, né? Tá, beleza, deixa aí, beleza né galera, deixa eu só construir um negócio aqui e a gente já volta galera Então galera, voltamos aqui, já construí isso aqui, só para eu poder tá saindo aqui, beleza? Beleza? É, então galera, a movimentação do carinha tá mesmo, tá igualzinho ainda É, o ataque dele também tá igual, não tem nada de diferente Beleza? É, aqui tá tudo igual por enquanto, tá? Vamos dar uma saída para eu ver, é, o mapa, beleza? Caravana, hein? Caravana do quê? Eu nem li direito, cadê ela? Então galera, é, tá aqui o mapa como sempre, né? Como no começo era isso aqui também É um mapa gigantesco Isso aqui é um dos maiores mapas que eu já vi em jogos desse jeito aqui Ainda mais para o celular O mapa é gigantesco esse mapa É incrível Então é um jogo que vai poder fazer bastante coisa, né galera? Bastante coisa mesmo Muito legal isso aqui Muito legal E agora a gente vai tá vindo aqui, ó Nessa caravana emboscada, beleza? Vamos dar uma corrida para lá Para a gente ver como estão os outros inimigos, né galera? Então o jogo tá o mesmo, tá? Viu? Ainda O gráfico tá o mesmo A movimentação tá a mesma ainda Não mudou nada, não melhorou nada Nem piorou, né galera? Beleza, vamos ver que caravana é essa, né galera? Vamos dar uma olhada aqui É complicado É complicado Bom, galera Esse aqui é o Stormfall Saga of Survival, tá? É... Então o jogo tá a mesma coisa ainda, tá? O movimento... O movimento de combate dele Tá ridículo, é ridículo isso É uma das coisas que eu mais odeio É esse... É esse negócio Quando a gente tá batendo no inimigo E aparece falhou Isso é ridículo Isso é ridículo E o bicho bate na gente E não falha não Então, isso é ridículo Uma das coisas que eu não gosto Nesse jogo é isso, né galera? Então Esse é o Saga of Survival Se você gostou Desse jogo Deixa seu like Se você gostou desse vídeo aqui Deixa seu like Se você for novo Se inscreve no canal E ativa a notificação Se você gostou, né? Se não gostou Pode se inscrever, tá? É... Se você não gostou E... E é isso, né? Quem quiser fazer o download dele Tá embaixo Beleza? Então Até o próximo vídeo Fui!